em livro e DVD. Chama-se Nome de Guerra, a Viagem de Junqueiro. E quem nos vem apresentar este que acaba por ser um ótimo presente e uma ótima opção de Natal é o professor Henrique Manuel Pereira, realizador do documentário Nome de Guerra, a Viagem de Junqueiro da Universidade Católica do Porto. Olá, professor, bem-vindo ao Porto Live. Um projeto, uma paixão que já tem alguns anos. Tem dois anos e alguns meses, sobre o qual já tivemos, eu tive o prazer de conversar consigo, mas pelo menos duas vezes, não é? É verdade. Começou em 2009, uns meses. Isso quer dizer, é com este contacto com convidados que falo regularmente, ou pelo menos todos os anos, é que eu tenho a verdadeira noção que... A passagem do tempo. Exatamente. Não sei se é muito positivo, tem lá dispositivos com certeza. Falando então do trabalho, começou há dois anos e qualquer coisa, e começou de uma paixão por este homem, que acabou por ter também muitas personagens, muitas vidas na sua vida. É de facto um homem com muitas vidas, porque é um homem poliédrico, é acima de tudo poeta, mas foi também político, foi viticultor, lavrador, homem de ciência, um colecionador de arte notável e pensador, obviamente. De que forma é que este livro, este DVD, foram realizados e como é que começou este trabalho? Já falámos disso, é certo, mas interessa também conhecer um pouco da história deste projeto. Em síntese, tudo começa e termina com este documentário, o nome de Guerra à Viagem de Junqueiro, porque é para a realização deste documentário que surgiu a necessidade, desde logo, de uma banda sonora e por essa necessidade surgiu A Música de Junqueiro. Um livro que lançámos em 2009 e que é um livro com dois CDs, com mais de duas horas e meia de música. Na sequência também do documentário, realizámos mais de 50 entrevistas, algumas das quais seria uma pena desperdiçá-las, porque inevitavelmente iríamos usar uns breves segundos, surgiu a ideia de as passar a papel de forma revista ampliada e surgiu assim um outro livro ao qual demos o nome de A Volta de Junqueiro, Vida, Obra e Pensamento. Paralelamente, e nesta viagem que foi a realização deste documentário, foram surgindo outras ideias. Desde logo, assinalar os 160 anos do nascimento do poeta e os 100 anos da implantação da República e é consensual apontar-se o Guerra Junqueiro como a voz poética da República. Nesse contexto, criámos uma exposição, à qual demos o nome de Guerra Junqueiro de Freixo para o Mundo, uma exposição itinerante em sete cubos gigantes, que já correu um bocadinho o país, esteve em Salamanca. Paralelamente a isso também, ou nesta viagem, surgiu a ideia de reeditarmos dois textos do Junqueiro, o Fial, por exemplo, que é uma belíssima poesia, que muita gente conhece até de cor, o Fial, num livro duplo. Na outra face temos um texto em prosa que muito pouca gente conhece, porque o Guerra Junqueiro escreveu com 25 ou 26 anos e nunca o recolheu em livro. E no termo desta viagem temos esta longa metragem, com o qual, repito, tudo nasce, que é Nome de Guerra, a viagem de Junqueiro. Então vamos ver umas imagens, já vamos voltar à conversa. Muito bem, muito bem. Vamos a isso. Os políticos consideram-me um poeta. Os poetas, um político. Os católicos julgam-me um ímpio. Os ateus, um crente. Foi objeto de grandes discussões na sua época. Acho que é uma figura muito interessante e, em alguns casos, quase apaixonante. É, talvez, um caso isolado. É um caso único. Mais ouvido, mais amado, mais lido, mais divulgado. Os grandes homens avançam para Deus, não isolando-se. O único grande poeta, digamos assim, que teve direito a feriado e a luta nacional. E penso que o que aconteceu com o percurso dele ao longo da vida foi ter errado cada vez menos e amado cada vez mais. Entusiasma e irrita. Aproxima e afasta. Junqueiro é uma grande figura da poesia europeia. E rabo cada vez menos, amado cada vez mais. Parece-me perfeito e uma lição de vida para todos. Absolutamente. Absolutamente. Para todos nós. Este documentário não foge a nenhuma das facetas, digamos, mais polémicas do Guerra Junqueiro. Daí o nome de guerra. Porque é, de facto, um nome de guerra. Pouco consensual. Uma certa igreja nunca lhe perdoou. E uma certa franja da política, concretamente republicana, mais radical, também nunca lhe perdoou. Não fugimos a nenhum destes aspectos. Ao seu anticlericalismo, a nada. Procurámos, foi, situá-lo no seu contexto. E situando uma figura destas no seu contexto, tudo ganha uma outra luz. Acaba por ser um documentário da Universidade Católica e um livro para o país. É uma grande responsabilidade retratar um homem que teve um papel tão importante no nosso país. É. É uma grande responsabilidade. Tanto mais que este homem, volto a dizer, é o nome de guerra, e estava completamente torcido. Precisamente por questiúnculas políticas e religiosas. E é uma responsabilidade fazer um documentário destes numa Universidade Católica. Precisamente por isto. Porque o Guerra Junqueiro ainda é apontado apenas como anticlerical, ferranho, ponto final. O autor da velhice do Padre Eterno. E o Guerra Junqueiro é muito mais do que isto. E acho que diz muito bem de uma Universidade Católica acolher, apoiar, desenvolver um projeto destes. Professor, infelizmente, para muitos, neste momento, é somente o nome de uma rua. É verdade. Portanto, este livro e este DVD também servem para informar todos aqueles que querem conhecer um pouco mais a vida deste homem. Pode ser encontrado em todas as livrarias? Sim. O livro, neste momento, é em praticamente todas as livrarias do país. Infelizmente, o DVD dizem-nos que só começa a distribuição em janeiro. Todavia, os interessados podem encontrá-lo na Universidade Católica no Porto ou em Lisboa. Está disponível. Deixamos, então, aqui esta sugestão. Acaba por ser uma sugestão de presente bem didática e que serve para um bom serão, quem sabe, em família, a ver este DVD, professor. Foi, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui e, com certeza, que nos vamos encontrando por aí, não é? À volta de Junqueiro ou de outro qualquer, não é? Exatamente. Muito obrigada, professor, pela presença. Vamos seguir e até a Universidade.